Eu caminhando, o meu fone... Esse é pra vocês, uma música de macho. O Chopper é muito fofinho, cara! Beleza, a Mônica tá andando de bike. Mônica, a lombada! Em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Será que eu consigo me transformar em Super Saiyajin? Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Mas depois de ver uma coisa dessa, eu vou até tentar de novo. Na festa, eu não sei dançar. Eu em casa, esperando a minha comida esquentar. Oh yeah! Vem, vem, vem! O Kratos dançando é novidade pra mim, tá? Nunca tinha visto. Tempo de chuva, que delícia! Adoro uma chuvinha. Ai, sonzinho bom! Tempo de fone! Socorro! As aulas voltam. O professor... O ano já começa como? Naquele pique, né? Eu com 10 anos, soltando um Kamehameha por absolutamente nenhum motivo aparente. Até hoje eu faço isso. Rafael, me fala. Você é bom de cama? Sinceramente, você não faz ideia do quanto. Se deixar eu deitar agora, eu só acordo no Natal. É tira e queda, eu deito e durmo na hora. Não sei por que eu não dou certo com ninguém. Eu no primeiro encontro... Né? É ridículo, irmão. O Rock Lee ter perdido essa luta, tá? Isso é errado. Tá? Na época eu escrevi uma carta pro cara que fazia Naruto e falei que tava errado isso daí. Quem tinha que ter ganho era o Rock Lee, irmão. O Gara não é isso aí, não, tá? Frangão do caramba, não faz nada. Areia que faz os barcos. O que é isso? Até hoje eu não entendo porque ela saiu correndo e não quis me dar nem um beijinho. O cliente contando sobre a vida dele. Eu cansado, com sono e com fome. Eu não penso longe. Eu sou do seu endereço. Aham. Te falta ódio. Esse daí nem o Saitama é capaz de derrotar. É muito poderoso. Eu ganho do meu amigo de 73 a 0. Ele no mesmo instante. Pode jogar sério? Já posso começar a jogar sério? A pessoa fala, você não tem essa coragem. Eu duvido. Eu automaticamente. Como é que é o papinho doidão? Tá duvidando de mim? Capitão, a gente podia assaltar um banco, né? Tá chapadão, borracha? Se a gente assaltar um banco, não vamos precisar nos preocupar com a moradia e alimentação pelos próximos 10 anos. Independente se o seu assalto der certo ou errado. Caramba, borracha. Você tá inspirado hoje, hein, leque? Essa aí eu não tava esperando. O que você tá fazendo? Nada. E você? Tô conversando com a mina mais gata que eu conheço. Pena que eu não posso dizer o mesmo de você, né? É, mas ela não tá respondendo. Aí eu tô falando com você... O louco, moleque, veio com preparo, tá? Eu voltando pra casa, apreciando o mundo maravilhoso em que vivemos. Só porque eu fiquei sem bateria no celular, né? Porque senão, tava olhando as mensagens no zap da morena. Eu olhando pro meu amigo, depois dele ter contado sobre o meu antigo canal de Minecraft, pra mina que eu gosto. Cê tem noção do crime que você cometeu, doidão? Que isso que tá repetindo na sala? Eu ouvindo o piseiro de Jujutsu. É que eu cresci na roça, o meu estilo é bruxo. A força do meu martelo, seu feitiço era Jujutsu. Vem, tia, dancinha. Vem, vem, vem. Pega na marreta, no bará, vai te solar. Uhul! Quando é coisa de para, não vai ter como estampar. Ela está ali, calada. Eu acho que está triste. Eu vou lá falar com ela. Não vá. Por quê? Wesley, quando você crescer vai entender que, às vezes, as pessoas só querem um momento pra ficar sozinhas. Pra poder soltar um pum. Um dia você entenderá, Wesley. A minha mãe fala. Não bate nas crianças, elas vão crescer traumatizadas. A minha mãe, quando eu era criança... A minha mãe fala. Filho, cuidado pra não conquistar todas as garotas da festa, tá? Vou tentar, mãe. Eu vou tentar. Oito horas da manhã. Bom dia, sol lindo. Muito bom dia. Solzinho bom, né? Boa noite. Te espero amanhã. Amanhã tem mais. Eu, depois de finalmente aprender a diferença entre crédito e débito... Então é isso que chamam de conhecimento infinito. Ele deve estar me traindo. Eu e os mano. Tchuuu. Tchuuu. Isso é absurdo. Os caras conseguem fazer a trilha sonora de Dragon Ball com a boca. Tô com raiva. Não tô mais. É sempre assim. A regra é clara. Alimente seu dragão. As meninas tendem a agir como fracas e frágeis perto de meninos que elas gostam. Meninas perto de mim. Brindão. 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 Isso aí representa elas no modo mais calmo, tá? Eu, depois de perceber que pra ter uma namorada, primeiro eu tenho que conversar com garotas. Eu sou um gênio. Como eu não pensei nisso antes? Uma casca de banana. Beleza, o cara tá andando de boa. Pisou e... Eu uso shampoo anti-quedas. Radical. Você viu o que eu fiz? Sim. Eu uso shampoo reparação total. Aqui todo mundo tá com preparo, tá? Eu uso, eu serve, tá morena? Eu uso, eu serve. Eu pego uma guitarra. A minha mente na hora. Não importa qual instrumento eu pegue na mão. Eu sinto que eu sou profissional em tocar aquilo. Como eu me sinto quando a minha mãe me obriga a acordar cedo? Sem energia nenhuma. Minha alma nem voltou para o corpo. Eu se ela deixasse eu dormir mais cinco minutinhos. Ela nunca deixa, né? Tutorial de como comer um biscoito. Tenha um biscoito em mãos. Separe as camadas para transferência. Remova com cuidado o doce do biscoito. Guarde o recheio. É muito importante. Esse passo é o mais importante de todos, tá? Descarte o excesso. Você precisará apenas de um par. Repita o processo para melhores resultados. Cuidadosamente, empilhe o recheio e... Tchê! Processo concluído. Pronto para consumo e degustação da sua felicidade. Assim é bem mais gostoso. Acho que eu tenho probleminha. A minha alma indo embora porque daqui a alguns dias... Eu vou ter que ir para um hospício chamado escola. É o fim das férias. É o fim! Eu vendo meu amigo que rushou sozinho. Eu falei para ele não ir. Mas o Juninho é teimoso. Eu falei, não rusha que os caras é bom. Minha mãe fala, sai daí, deixa que eu faço. Você não faz nada direito. Eu, tá bom mãe. Exatamente como eu planejei. Eu chegando no ensino médio sem saber matemática básica. O famoso filho da diretora. O professor fala, faça uma pose para a foto de turma, tá? Eu e os de verdade. Ela que pediu. Aí, Laís. Ainda tem algum pedaço daquela pizza de ontem? Tem sim. Tá na geladeira. Oi, belezinha. Hum, tá melhor que ontem. Pizza é assim. No dia seguinte fica melhor. Será que se a gente deixar algum pedaço para amanhã fica melhor ainda? Boa ideia. Oi, bebezinha. Nossa, tá muito melhor. E se a gente deixar tipo... Uma semana. Oi, bebezinha. Nossa, tem até champião agora. São tantos sabores. Caramba, minha boca tá formigando. Ai. Não sinto as minhas pernas. Acho que eu vomitei a minha alma. Calma. A regra é clara. Tem um limite. Tem um limite. Homens que nunca se falaram em um raio de 100 metros após escutar... Tem como me ajudar a empurrar o carro? Bora lá, minha tropa. Fomos convocados. O professor entrega a prova. O aluno nerd da sala. Meu Deus, que prova difícil. O resto dos alunos. Nosso fim está próximo. Mano, a prova foi muito difícil. Sim, especialmente o verso da folha. O quê? Eu nem olhei o verso da folha. Tinha verso? Que papinha é esse? Tá de sacanagem. Tu tá me zoando, né? Faz mal dormir menos de oito horas por dia. Eu com as minhas quatro horas de sono por dia. Ihuuu. Hoje o pai tá cheio de energia. Por que será que a Rockstar vai lançar GTA 6 somente pros consoles primeiros? GTA, no primeiro dia depois de lançar no PC. Caramba, mano. Que mod da hora. Eu preciso encontrar isso. Seu lendário super saiyajin é possível. Vou jogar só por diversão. Eu após dez partidas perdidas, me pego pensando nas minhas escolhas de vida. Por que que eu tô perdendo meu tempo jogando isso? Eu jogo esse jogo a vida inteira e continuo sendo ruim. Na festa eu não sei dançar não. Eu de boas no meu quarto. Sente o gingado do pai. Oh yeah! Uma verdade. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação.